Oi, 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 oi. Não é não? Esse daqui é o Babá, nosso amigo aí de infância também. Esse daqui é o nosso amigo de infância também. Se apresenta vocês aí, Fred. Vai, chá. Babá, eu amo você. Meu nome é Niko. Meu nome é Niko. Meu nome é Niko. Meu nome é Niko. E você estudava? Eu estudava aqui na escola desde o quinto ano até o último ano. Boa tarde a todos. Oh, oh, mano. Programa que é Niko. Estudei aqui dentro da quinta série. Até terminar os estudos aqui. Você estudou até a quinta série? Não. Não. Até terminar os estudos. Eu tenho uma lembrança muito especial para os professores daqui. Que não sou eu, a minha velha. Dois professores. Eu fico muito grato por ter aprendido tudo que eles ensinaram. Terminou aqui. Boa tarde. Meu nome é Victor. E estudei aqui desde o quinto ano. Desde a quinta série também, né? Terminei aqui. E é Nielson do Flávio. Agradeço muitos professores que aprendem muito aqui. Sou muito grato por tudo que eu passei aqui. E é isso. É isso. É, esses daqui são meus irmãos, né? De infância e... Mas enfim, quando eu cheguei aqui na escola, bateu muita emoção. Porque eu vi todos os meus professores ainda na luta deles. Vi as tias da cantina. Enfim. Eu fico... Eu fico muito feliz mesmo de saber ainda que eles estão... Estão... Aí na ativa. Mas em corrente da minha carreira eu produzi uma música. Que foi uma música que hoje em dia... É a música mais tocada que eu já produzi, graças a Deus. Toca bastante na transcontinental. Toca bastante... E muitas... Prataforma digital também. Vou mostrar aqui pra vocês. Quem conhece essa música aqui? Quem conhece? Vocês conhecem? Legal. Então, essa música aí... Ela toca bastante rádio. Essa música é... Foi a decorrer da minha carreira. Também fiz essa daqui. Que é a... A Zé Doguinha. Quem conhece a música Zé Doguinha? Sério? Eu não sou Zé Doguinha. Eu não sou Zé Doguinha. Eu não sou Zé Doguinha. Então, a questão da droga. Vamos lá. Vamos conversar em questão da droga na música. É o seguinte. Nem tudo que o MC canta é o que ele faz. Entendeu? Ah, tô conversando bem. Isso, aquilo. Ah, eu tô curtindo... Eu... Eu... Fumo isso. Fumo maconha. Uso isso, isso aqui. Mano, é tudo ilusão. Às vezes o MC coloca aquilo na música Pra ter um... Pra ter um... Como que eu posso dizer? Pra ficar bonito e saber que vai ter gente curtindo aquilo. Mas tem muitas pessoas que vêem... Que ouvem a música e acham que ele usa droga mesmo. Mas ele não usa droga. Ele não usa droga. Entendeu? E isso influencia bastante. Entendeu? Influencia bastante na... Ainda nas escolas. E... E... E pô... É o seguinte, gente. Eu vejo muito amigo meu que já estudou... Só... Vejo muito amigo meu que já estudou comigo. E hoje eu vejo minhas drogas. Entendeu? Vejo muitos amigos meus. Eu vejo minhas drogas. Vejo... Vejo... Como que eu posso dizer? Tendo dois filhos ainda sendo de menor. Tá ligado. Então, tipo assim. O negócio que eu falo. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Mas nós temos que pensar no nosso futuro. Entendeu? Nós temos que pensar no nosso futuro. Tendo dois filhos ainda sendo de menor.